E essa provavelmente é uma das melhores notícias para quem é usuário de Android desse ano O Google anunciou um novo projeto, que ele vem trabalhando há algum tempo E esse projeto promete o fim, ou pelo menos, dar uma melhorada na questão da fragmentação O que é a fragmentação? Samsung lança um aparelho com Android, LG lança outro, ASUS lança outro e assim vai E cada empresa faz uma modificação, cada empresa tem um certo tipo de app instalado no seu Android, de fábrica e assim vai E aí fica muito complicado de o Google poder atualizar todos esses aparelhos Porque não é um processo direto, ou seja, você pega o Android e joga direto para aquele aparelho Não, ele tem que passar por uma série de coisas Ele vai passar pela mão das fabricantes, ele vai passar pela mão das fabricantes de peças, como processador Vai passar pela mão também de operadoras E tudo isso fragmenta demais o Android E aí as pessoas acabam não recebendo o novo Android Por exemplo, esse Android, esse é agora o Android 7 Então, 3% dos usuários de Android receberam algo assim Número muito baixo, enquanto, por exemplo, lança o novo iOS Em questão de semanas, 70% dos usuários já estão utilizando o novo sistema A nova versão Então, isso é muito ruim para o Android E o Google quer acabar com esse problema O projeto se chama Project Table Espero que tenha feito a pronúncia certa E, enfim, esse projeto promete encurtar toda essa demora E vou colocar uma imagenzinha, na verdade, que eu coloquei aí durante o vídeo para vocês verem Tem lá, antes do projeto, a versão anterior do Android E aí tem o framework do Android anterior E tem a alteração da fabricante Fora outras alterações, como falei, de operadora, fabricantes de peças e assim vai Depois, quando vai para a nova versão Continua ali a nova versão, o novo framework do Android E também a alteração da fabricante Com esse projeto, essa alteração da fabricante A alteração original fica de lado Alteração que não estão relacionadas a funções e design Essas coisas não precisarão ser alteradas pela fabricante E aí tudo fica de lado E aí o processo é mais direto Sai do Android antigo para o novo Tudo isso, por enquanto, é uma teoria Que provavelmente será aplicada E em breve vai ter um evento do Google Lá eles vão falar melhor sobre isso Espero que realmente esse projeto melhore essa questão do Android Que é a pior coisa que existe no Android E é essa situação Ninguém está feliz com o Android nessa questão E um dos fatores também que me fez ir para outro sistema Porque o Android realmente é muito fragmentado nessa parte É muito ruim Eu continuo usando o Android porque gosto muito Só que na parte da atualização é bem terrível Tirando algumas fabricantes Como Motorola que sempre acaba atualizando alguns aparelhos A maioria na verdade OnePlus que sempre atualiza Mas a maioria realmente deixa os usuários na mão Deixe seu opinião embaixo Sobre essa notícia, sobre essa novidade Eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo